Sejam bem-vindos ao canal CPJ, Chamados por Jesus. Independente da situação que você esteja passando, ele sempre estará ao seu lado. Não desista! Você foi chamado por Jesus, tome posse dessa verdade e veja o que ele tem para te falar. Hoje nós contaremos um pouco sobre a devoção à Divina Misericórdia de Jesus Cristo revelada pelo próprio a Santa Faustina, e exibiremos algumas de suas belíssimas mensagens. A origem desta devoção começa na própria figura do Cristo, de fato, que verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, porta no interior do peito um coração manso e humilde, do qual brotam as fontes infinitas da misericórdia de Deus. Da mesma maneira que ele age, Jesus gostaria que nós agíssemos, eis o que disse o nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, ao longo dos séculos, os inúmeros santos e patriarcas da Igreja Católica nunca deixaram de exprimir a imensidão e a beleza da misericórdia de Cristo. Contudo, o formato moderno desta devoção, da maneira como a conhecemos hoje, tem início na figura de Faustina Kowalska, uma freira polaca da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, que recebia frequentemente aparições de Jesus e escreveu suas mensagens num diário. Os tons dessas revelações eram voltados à misericórdia do Sagrado Coração de Cristo, e, devido ao seu impacto, até o fim do século XX, a devoção da Divina Misericórdia já havia conquistado boa parte do mundo. Irmãos, eu sou uma devota da Divina Misericórdia e já obtive diversas graças pedindo ao misericordioso coração de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração e pede para irmos a Ele todas as vezes que estamos cansados e fatigados, portanto, são palavras de ordem que nos momentos difíceis e insuportáveis temos a quem recorrer. Sendo assim, supliquem a misericórdia divina e repitam sempre, Jesus eu confio em vós. Faustina Kowalska, antes Helena Kowalska, nasceu no dia 25 de agosto de 1905 de uma pobre família camponesa no lugarejo de Globoviec. Ela afirma que se sentiu chamada ao convento pela primeira vez aos sete anos, quando presenciou a exposição do Santíssimo Sacramento, ela posteriormente pediu aos seus pais que a deixassem seguir tal vocação quando terminasse os estudos, mas não obteve o seu consentimento. Quando tinha 16 anos, começou a trabalhar como doméstica na cidade de Alexandrovlodsk, onde recebeu o Sacramento da Crisma. Em 1924, aos 18 anos e meio, Kowalska foi com a irmã Natália a um baile num parque da cidade. Kowalska disse que no baile ela teve uma visão de um Jesus sofredor, que ela acreditava ter lhe perguntado, até quando me farás sofrer, até quando me enganarás. Assim, ela ainda empatada pela visão, correu para a catedral de Santo Stanislau Kowalska, prostrou-se ao Santíssimo Sacramento e pediu a Jesus um conselho sobre o que deveria fazer. Jesus disse, vá imediatamente a Varsóvia, ali entrarás em um convento. Então, pegou um trem apressadamente para Varsóvia, a cerca de 137 quilômetros de distância, sem pedir permissão aos pais e apesar de não conhecer ninguém em Varsóvia. Os únicos pertences que levou foi o vestido que usava. Este foi o começo de sua santidade. No dia 30 de abril de 1926, aos 20 anos, vestiu o hábito e recebeu o nome religioso de irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Posteriormente, foi transferida para Ploc e depois para Vilnius, onde conheceu o padre Mikhail Sopótico, que seria seu confessor e diretor espiritual, e que apoiou a sua devoção à Divina Misericórdia. Com a ajuda deste padre, Kowalska contratou um artista para pintar a primeira imagem da Divina Misericórdia, baseada na sua visão de Jesus. A vida de Santa Faustina não foi fácil, ela passou por diversas desconfianças e perseguições por parte das irmãs às quais conviviam, mas nestes momentos Jesus sempre acalentava e intervia de alguma maneira. Ao mongo do diário Santa Faustina descreve as inúmeras situações às quais viveu e como a confiança em Jesus Misericordioso foi seu sustento para aguentar todo tipo de desprezo, humilhações e sofrimentos. Outro ponto importante a ser lembrado é que Santa Faustina não tinha muito estudo. Contudo, quando se lê o seu diário, perceberão a grande riqueza que é este material e o quão poderoso é o amor de Deus para com seus filhos, que utiliza de uma pessoa simples para difundir a sua misericórdia. Já no convento, Jesus apareceu para Santa Faustina inúmeras vezes para lhe pedir que divulgasse a sua intenção de tornar o oitavo dia após a Páscoa uma festa definitiva e popular da sua divina misericórdia. De fato, a oitava da Páscoa já era considerada pela igreja como um dia de perdão divino, mas no período da aparição, estava muitas vezes deixada a lado, ou pouco explorada se comparada à sua profundidade teológica. Com seu pedido a Faustina, Jesus quis solenizar e agraciar a celebração com a dignidade e solenidade que merecia. Escute o que ele disse. Minha filha, conte ao mundo inteiro sobre minha misericórdia inconcebível. Desejo que a festa da misericórdia seja um refúgio e um abrigo para todas as almas, especialmente para os pobres pecadores. Nesse dia, as profundezas da minha eterna misericórdia estão abertas. Derramo todo um oceano de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e receber a sagrada comunhão obterá o perdão completo dos pecados e dos castigos. Nesse dia são abertas todas as comportas divinas por onde fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, mesmo que seus pecados sejam tão escarlates. Minha misericórdia é tão grande que nenhuma mente, seja de homem ou de anjo, será capaz de compreendê-la por toda a eternidade. Tudo que existe veio das profundezas da minha eterna misericórdia. Cada alma em sua relação comigo contemplará meu amor e misericórdia por toda a eternidade. A festa da misericórdia emergiu das minhas profundezas de ternura. É meu desejo que seja celebrado solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz até que se volte para a fonte da minha misericórdia. Além disso, Nosso Senhor diz através de Santa Faustina que é necessário realizar atos de misericórdia neste dia, escute. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas também deve haver atos de misericórdia. Ao aparecer vestido numa túnica branca, com uma mão levantada para abençoar e a outra tocando o peito no lugar do seu coração, do qual saía dois grandes raios, um vermelho e outro branco, Jesus disse, Tinta uma imagem segundo o modelo que vês, e assina, Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiro em tua capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venera esta imagem não perecerá. Também prometo, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e acima de tudo, na hora da morte. Eu mesma defenderei como minha glória. Após um tempo, Jesus disse, Minha imagem está na tua alma. Desejo que faça uma festa da misericórdia. Quero que esta imagem, que pintarás com pincel, seja bendita com solenidade no primeiro domingo após a Páscoa da Ressurreição, Doravante, neste domingo deverá ocorrer a festa da misericórdia. Desejo que os sacerdotes proclamem esta grande misericórdia que tenho pelas almas pecadoras. Que o pecador não tenha medo de aproximar-se de mim. Ardem em mim as chamas da misericórdia. Desejo derramá-las sobre as almas humanas. Jesus disse a Santa Faustina que a desconfiança das almas rasga minhas entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança das almas eleitas. Apesar de meu amor inesgotável, não confiam em mim. Nem sequer minha morte lhes foi suficiente. Ai das almas que dela abusam! Posteriormente Jesus explicou o simbolismo do quadro. Os dois raios significam o sangue e a água. O raio branco simboliza o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios brotaram das entranhas mais profundas de minha misericórdia quando meu coração agonizante foi aberto na cruz pela lança. Estes raios protegem as almas da indignação de meu Pai. Bem-aventurado quem vive à sombra deles, pois não alcançará a justa mão de Deus. Desejo que no primeiro domingo depois da Páscoa da Ressurreição seja a festa da misericórdia. Quem se aproximar este dia da fonte da vida receberá o perdão total das culpas e das penas. A humanidade não conseguirá a paz até que se dirija com confiança à minha misericórdia. Quero que a imagem seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e quero que seja venerada publicamente para que toda a alma a conheça. Ai, quanto me fere a desconfiança da alma! Esta alma reconhece que sou santo e justo, e não crê que eu sou a misericórdia, não confie em minha bondade. Também os demônios admiram minha justiça, mas não creem em minha bondade. Meu coração alegra-se deste título de misericórdia. Proclama que minha misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras de minhas mãos estão coroadas pela misericórdia. Hoje em dia, a pintura original situa-se no Santuário da Misericórdia em Vilnius, na Polônia, onde Faustina morou. Amigos do canal Chamados por Jesus, eu tenho um quadro de Jesus misericordioso que fica no corredor da minha casa, o qual adquiri após receber uma grande graça. Abaixo do quadro pus um genoflexório e todos os dias quando acordo me dirijo a Jesus misericordioso agradecendo pela minha vida, a da minha família, pelo meu trabalho e pelo meu dia. Sugiro que vocês adquiram uma imagem semelhante, peçam para um padre abençoar e contemplem Jesus na sua misericórdia, que é digno de toda honra e louvor. Queridos irmãos, li esse diário em 2021 momento em que estava me sentindo só e as palavras de Jesus a Santa Faustina fortaleceram a minha alma. Eram as orações lá contidas que aqueciam meu coração de forma que senti a presença forte e real de Jesus ao meu lado. Me senti estimada e muito amada, assim como Santa Faustina. Santa Faustina, quando viu um anjo prestes a castigar a terra, pôs-se a rezar a Deus pelo mundo com as seguintes palavras. Enquanto rezava, ela viu o anjo impedido de aplicar o justo castigo que nos correspondia por nossos pecados. Na manhã seguinte, quando ela entrou na capela, ouviu uma voz interior, quantas vezes entrares na capela, tantas vezes deverás rezar esta oração que te ensinei ontem. Esta oração é para placar a minha ira. Deverás rezá-la durante nove dias com um rosário comum, do seguinte modo, primeiro, rezarás uma vez o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo, depois, nas contas correspondentes ao Pai Nosso dirás as seguintes palavras, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de seu diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Nas contas da Ave Maria, dirás as seguintes palavras, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para terminar, dirás três vezes estas palavras, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Após essa revelação, Nosso Senhor fez outras promessas a Faustina sobre este terço, escute. Quem o recitar receberá grande misericórdia na hora da morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como sua última esperança de salvação. Mesmo que houvesse um pecador mais endurecido, se recitasse este terço apenas uma vez, receberia a graça da minha infinita misericórdia. Desejo conceder graças inimagináveis aquelas almas que confiam na minha misericórdia. As almas que recitarem este terço serão abraçadas pela minha misericórdia durante a sua vida e especialmente na hora da sua morte. A oração que mais me agrada é a oração pela conversão dos pecadores. Saiba, minha filha, que esta oração é sempre ouvida e atendida. Minha misericórdia é maior que os seus pecados e os do mundo inteiro. Ao sacerdotes que proclamam e exaltam a minha misericórdia, darei um poder maravilhoso, ungirei as suas palavras e tocarei os corações daqueles a quem falarem. Através deste terço você obterá tudo, se o que você pedir for compatível com a minha vontade. Quando pecadores endurecidos disserem isso, encheirei suas almas de paz, e a hora de sua morte será feliz. Quando rezarem este terço na presença dos moribundos, estarei entre meu pai e o moribundo, não como um juiz justo, mas como um salvador misericordioso. Amigos do canal, o terço da misericórdia é um ato de entrega à confiança divina, e inúmeras graças são oferecidas às pessoas que o recitam. O poder deste terço como descrito no livro, ajuda as almas do purgatório, aos moribundos, os sofredores, ansiosos, angustiados, os que estão frios espiritualmente e aos que carecem do amor de Deus. Irmãos, orem incessantemente e digam sempre e a cada instante de seu dia, Jesus eu confio em vós. A novena da misericórdia foi sugerida pelo Nosso Senhor a Santa Faustina para a preparação para o Domingo da Misericórdia. Ela consiste em rezar durante nove dias antes da festa, começando na sexta-feira santa, o terço da misericórdia, entregando antes de rezá-lo em cada um desses dias uma intenção específica proposta pelo próprio Jesus. Estas intenções são Para o primeiro dia, toda a humanidade, especialmente os pecadores. Para o segundo dia, as almas dos sacerdotes e religiosos. Para o terceiro dia, todas as almas devotas e fiéis. Para o quarto dia, aqueles que não acreditam em Deus e aqueles que ainda não conhecem Jesus. Para o quinto dia, as almas que se separaram da igreja. Para o sexto dia, as almas mansas e humildes e as almas das crianças. Para o sétimo dia, as almas que veneram e glorificam especialmente a sua misericórdia. Para o oitavo dia, as almas detidas no purgatório. E para o nono dia, as almas que se tornaram mornas. Você pode acessar a novena completa num link que colocaremos na descrição deste vídeo. Veja o que Jesus disse a Faustina sobre a novena. Por esta novena, concederei todas as graças possíveis às almas. Desejo que durante estes nove dias você leve as almas à fonte da minha misericórdia, para que dela possam tirar força e refrigério e toda a graça de que necessitam nas dificuldades da vida, e especialmente na hora da morte. Entre as suas revelações, Santa Faustina recebeu um pedido de Jesus por um momento de oração e meditação na sua paixão quando o relógio marcasse às três horas da tarde, horário em que Nosso Senhor morreu na cruz e escute suas palavras. Às três horas, implore minha misericórdia, especialmente para os pecadores, e, ainda que por um breve momento, mergulhe na minha paixão, particularmente no meu abandono no momento da agonia, no Jardim das Oliveiras. Esta é a hora de grande misericórdia. Nesta hora nada recusarei a alma que me pedir em virtude da minha paixão, sempre que ouvir o relógio bater a terceira hora, mergulhe completamente na minha misericórdia, adorando-a e glorificando a, invocar a sua onipotência para o mundo inteiro, e particularmente para os pobres pecadores, pois naquele momento a misericórdia foi aberta para cada alma. Nesta hora você pode obter tudo para você e para os outros, mediante pedido, foi a hora da graça para o mundo inteiro, a misericórdia triunfou sobre a justiça. Minha filha, procure fazer a via sacra nesta hora, desde que seus deveres o permitam, e se não puderes fazer a via sacra, então pelo menos entre um momento na capela e adore, no Santíssimo Sacramento, meu coração, que é cheio de misericórdia, e se você não puder entrar na capela, mergulhe em oração onde estiver, mesmo que apenas por um breve instante. Certa vez, Jesus disse a Santa Faustina o quão alegre ele ficava com a divulgação da devoção à sua misericórdia, escute, minha menina, tu és meu deleite, tu és o frescor de meu coração. Concedo-te tantas graças, quantas puderes levar. Sempre que queiras agradar-me, fala ao mundo de minha grande e insondável misericórdia, almas que espalham a honra da minha misericórdia, na hora da morte não serei para ela juiz, mas Salvador misericordioso. Somado a isso, Nosso Senhor também nos deu através da Santa uma interessante dica espiritual. As graças da minha misericórdia são atraídas por meio de um único vaso, que é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais receberá. Sendo assim, baseado nas palavras que o próprio Cristo revelou à Santa Faustina, confiem na compaixão de Nosso Senhor, sejam apóstolos da misericórdia, divulguem esta devoção e certamente salvarás muitas almas que precisam da misericórdia divina. Bem, creio que você já percebeu a tamanha importância de confiar e espalhar a divina misericórdia do nosso Salvador. Antes de vir como juiz, ele vem a nós como um Pai misericordioso. Entreguemo-nos, pois, a vossa misericórdia. Este vídeo jamais substituirá a leitura do Diário de Santa Faustina, não deixe de lê-lo. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas conheçam esta preciosidade que são as mensagens de Jesus à Santa Faustina. Entre para o grupo daqueles que foram chamados por Jesus e nos siga nas redes sociais, cpj.chamadosporjesus. Deus abençoe o seu dia!